Vral, Fifi, mais um videozinho começando, hoje é um dia bom, viado, dia bom, dia bom por quê? Eu tô comendo uns ovinhos aqui, e toda vez que eu como ovo de manhã, meu dia vai bem. Quantos dias da semana que eu como ovo? Todos, por isso que todos os dias meu dia vai bem, meu dia sempre vai bem. Se eu tô vivo, tô com saúde, tô vivendo, tô feliz. Bom, rapaziada, hoje, mano, eu chamei os moleques pra colar num bagulho de grau, não vai dar umas arribadas. Chamei, ó, mandei o áudio, ó. Ô, Fifi, bom dia pra nós. Aí, ó, tão convidados. Daqui a pouco eu vou almoçar, vou dar um salve no Matheus e partimos. O que que tava fazendo aí? Mas a minha, ele é muito bom. O que que tava fazendo aí, tio, né? Aqui a Honda vive muito. Aqui eu confesso. Aqui eu confesso. Aqui a Honda vive demais. Vamos comer, comer. Aham. Dizem as más línguas que a más não vive, eu não concordo. Não concordo. Cê não concorda não, motoca? Fala a verdade, a motoca, a helicóptera. É helicóptera, né? E o Eder falou o quê pra você? O que que o Eder tinha falado pra você? Falou que é a pior moto da vida dele. Não, ele falou que ela tava como? A minha moto? Falou que tava amorçada. O Eder falou mal na minha moto. Ela tava cansada. Aí depois os caras, aí depois os caras, aí depois os caras criam aquele boato. Não, a moto, mano. Você já viu o boato que eu não falo com o Eder? Não, 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 não. Já viu esse boato que eu não falo com o Eder? Sim. Tem um boato já que tá rolando que eu e o Eder tretou. 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 Fala que cê engravidou a mina também. Quem falou? Tão falando é que cê engravidou a mina. E ele falou assim, não, Eder é pai. O moleque já saiu contar novidade. Falou, já saiu contando pra todo mundo. Daqui a pouco cê vira pai. Seu filho vai aparecer. Mano, ó, não fala um bagulho desse. Mano. Não fala um bagulho desse. Já compra o teste, já. Mano, é sério, não fala um bagulho desse. Vamos almoçar e vamos arribar a moto que é melhor. Rapaziada. Acabamos de chegar aqui no rei. Tô no céu. Já era? Arriba, Fifi. Eu emprestei o alicate aqui, ó, pra aliviar a pinça. Ele não tava conseguindo aliviar. Agora vai arribar o bichão. Acabamos de chegar aqui. O Motoka só perreca no empim, né, Motoka? Motoka. Não, monta, ó, o pezinho. Monta na moto, Fifi. E vai arribar. Bora. Bora. O cara vem no bagulho do grau pra ficar perrecando, caralho. Bora arribar, Fifi. Bora, Rifi. E meus grauzinhos, Motoka? Já sou eu, Nariz. E os seus grauzinhos, Motoka? Tá saindo? Mano, tá querendo 20 segundos. Tá raspando já? Não, raspando não. Essa moto com o primeiro corte, ela raspa? Sim. Eu acho que ela raspa. O cara, o nome é grandão. É gigante, mano. Marcha nela. Vamos ver. Dica. Caralho, gostei, gostei. Obrigado, meu amigo. Mano, você, você tá evolutivo. Você filmou aí já? Os seus graus? Tá, mano. Saiu agora aqueles graus? Mano, hoje foi... Hoje eu vi você usar o freio. Ele não deu um corte, mas ele ergueu a moto no... Ele ergueu a moto no nível, aquele... Aí eu tava atrás aí, ou ele vira, ou ele freia. Aí ele freia, ou ele freia, ou ele freia. Ele vira, ou ele freia. Das duas, uma. Dessa vez não foi virote, né? Não, mas não vai ser mais não, não vai ser mais não. Você já pegou a senha. Mano, essa moto aqui é a da senha do grau, hein? É a da senha? Eu acho que é, hein? Será? Ué, ela vai ser a lacraia. Essa moto passou a senha do grau pra ele, filho. Dona, você pode falar assim, ó. Aprendi a dar grau com a meota. Foi a meota com a meota que eu aprendi da grau. Um grau de dois com o seguidor. Um grau de dois com o seguidor? Nunca treinei grau de dois, já. Não. Os caras é perrequeiro, mano. Você que é o cobaia? Tá ligado, meu amigo. Deixa eu... Olha lá, a meota, chegou o Radonas. Porra, porra, do Radonas. Não deixava, hein? Porra, do Radonas. Os caras é perrequeiro. Porra, do Radonas. Olha aí, ele vai passar aqui de volta. Olha o boy. Ali tem grau, hein? Ali tem grau, hein? A foto aí, ó. A monstra aí, ó. Do boy. E aí, Fifi, o que aconteceu hoje? Caralho, Fifi, o que lindo, hein, Fifi? Parabéns, hein, mano? Só B.O. Mas pelo menos a motoca tá aqui, né, pai? E o ABS, o que você fez? Fiquei direto. Desligou o quê? Do... O Aerokip. Só arrancar, já era? Já era. Ficou bom o freio? A minha Hornet era ABS, arrancou. Não tinha freio, não, viado. Vocês é monstro. Aí, ó. Tem que falar com os... Tem que falar com os pais do grau. Diretão, ó. Já era a marcha. Caralho, que mal. Tempo, viu? Você só abre aí. Só dá pra abrir com a pinça, né? Pisando não dá, né? Com alicate, né? Aí, rapaziada. Ele usa aquele alicatezinho que eu usava na minha BM. Tá aberto. Quantas bombadas pra voltar? Umas 40. Eu lembro disso até hoje, Camotinho. Você viu? Tá filmando já. Eu não pai, né? Você não, só vou dar uma volta aqui. Pode ir, pá. Eu não pai, né? Eu não sei. Cadê? Você veio aqui hoje. Ó. Ai, ai. Misericórdia. Olha o barulho. Liado. Mano, barulho, barulho. Fifil. Mano, que medo de atacar a nua, viado. Fifil. Mano, olha essa moto. Dá aceleradinha pra nós ver, vamos ver. Dá aceleradinha. Oxe, que que jipter. Que que jipter? Ela tem mesmo? Caralho. Já era. A BMW agora fala o que da BMW? O que que a BMW tem? Não, tá nem vou filmar essa que ela tá uma carniça. Olha a roda dessa moto. Olha a roda dessa moto. Aí, tá enjoado, hein, boy? Essa moto ficou enjoada, mano. Ah, o Cri-Shifter do bagão melhor, né? Nossa, viu? Viu demais, velho? Olha o carro do brau. Olha o caminhão. Bagulho treme tudo. Deixa quieto. Chega, chega que esse negócio aqui não presta não na mão de criança, né? Meu Deus. Fiquei bonito em cima do bagulho? Hã? Fiquei bonito? Essa moto nem como, né, mano? Fiquei bonito, Modoca? Eu tô feliz pra caralho. E eu fiquei bonito? Pra caralho. Mas por que que você tá feliz? Pode arrancar. Por que que você tá feliz? Hoje evoluiu, Fifi? Hoje evoluiu. Hoje evoluiu, Fifi? Aqui, aqui você pode arrancar os dois dentro da frente e você fica bonito. Pronto, já matei a lombriga de andar no bagulho. Matei a lombriga de andar no bagulho. Bonita, viado. Bonita pra... Depois vocês falam que eu não gosto de Ronda. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Essas aqui não tem como, né, Modoca? Não pode pra não gostar. Já colocou isso aqui pra não gostar. Pra o Fifi, acabei de chegar do Rodograu, mano. Que dia, mano. Surreal, velho. Mano, empinar a moto, velho. É um extravaso. Eu jogo bola, velho. Jogo bola, pratico esporte. E é uma sensação que, mano, nem o futebol, que é uma coisa que eu amo muito fazer, me traz, mano. Que é empinar. É uma puta. Surreal, velho. E olha o que eu fiz com a traseirinha da bichona hoje. E é isso, Fifi, mano. Empinar é um bagulho que é surreal. É um esporte, né, mano? É aquilo que o esporte transmite, né? Que é aquilo. Não adianta você ter a melhor chuteira. Você nunca vai ser o melhor jogador. Não adianta você ter a melhor moto. Não significa que você vai ser o melhor piloto. O melhor do grau e etc. Tá ligado? É uma habilidade que você não compra. É uma habilidade que você conquista. Você treina. Você aprende. E nunca mais esquece, mano. Tem tudo a ver com conhecimento, na real, né, mano? Conhecimento é isso. Não tem como alguém roubar conhecimento de você. Não tem como alguém tirar conhecimento de você. Uma coisa que fica pro resto da vida. E eu tô feliz com as minhas conquistas, mano. Muita gente deu risada de mim. Eu lembro disso. Eu lembro pra caralho, mano. Nego dando muita risada. Do meu grau. De um palmo. Dando meus treininhos com a minha motinha. Dando risada dos meus grauzinhos de hornet, tá ligado? Mas eram meus graus. Eu era feliz com aquilo. Graças a Deus hoje eu tô um pouquinho melhor. Não sou o melhor do grau. Longe de ser. Mas garanto que eu sou um dos mais esforçados que existe. Porque eu não desisto, viado. Não desisto, mano. Tudo que eu quero, eu consigo. E se um dia eu quis aprender, hoje eu posso falar que eu aprendi um pouquinho. E aprendo mais a cada dia. A cada treino. A cada conselho de amigo. Que não adianta também ir sozinho. Tentar tudo sozinho. Não adianta ir sozinho e a gente não chega a lugar nenhum. Então tudo isso que eu tô falando aqui serve pra sua vida, mano. A primeira coisa que a gente aprende no esporte é humildade. Quando você começa a entender do esporte, começa a ir atrás, começa a tentar treinar, você vê que você não sabe nada. Vê que tudo aquilo que você faz não servia de nada. E quando eu comecei a praticar o esporte, que é o grau, tudo mudou. Então eu peço pra você deixar o seu like aqui embaixo. Peço pra você se inscrever no canal. E peço pra você abrir o olho com as coisas, com os recados que a vida te dá. Peço pra você ser um cara mais aqui, mais aqui, mais paciente. E treinar não só grau. Seu bagulho não é grau? Seu bagulho é o quê? Futebol treina pra ser melhor do que você já é. Seu bagulho é o quê? Tudo tem treino. Ah, eu preciso passar na prova. Você estudar é um treino. Entende? Eu preciso passar de ano. Você estudar é um treino. Eu preciso ser efetivado. Você precisa fazer um curso. Você precisa se qualificar. Você precisa treinar pra isso. Então, se hoje eu aprendi um pouco do grau, e faz tempo que eu não caí. A última vez que eu caí, eu nem sabia da grau, as vezes que eu caí. E eu caí. Hoje em dia eu sei por onde eu errei. Eu sei aonde eu errei. E se eu voltasse no tempo pra aprender o grau de novo, com certeza eu não erraria dessa forma. O que foi que me derrubou? Falta de atenção. Achar que sabe mais do que sabe. Entende? Então, são vários fatores, rapaziada. Então, eu queria dividir esse sentimento que eu tenho com vocês. Mas eu tô satisfeito com tudo que aconteceu já no meu dia. Tô satisfeito com tudo que eu tenho vivido na minha vida. Tô satisfeito com cada conquista. Seja de um grau de um palmo ao corte. Seja da Lady Laura a meiota. Seja de começar do zero de novo. Igual eu tive que começar. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tava até sem moto. Eu, mano, não tenho vergonha, velho. Eu levanto, vou trabalhar, saúde. Nós temos, velho. Nós tá aqui inteirão. Olha isso. Mano, isso aqui são milhões. Isso aqui vale milhões, velho. Um corpo saudável, uma mente saudável. Uma pessoa feliz. Então, mano, tomar um banhão agora, né? Chega de falar. Falei pra porra, velho. Tomar um banhão. Bora. É nóis. Tamo junto, rapaziada. Desculpa ter falado tanto aí, mas é porque... Deu vontade de falar.